Aqui ó, passagem do shopping aqui, o pessoal que vai atravessar pra ir pro outro ponto ali ó, tem que passar aqui pela BR, arriscando suas próprias vidas Só que sai aqui do joagardo do shopping Isso aqui é um perigo Tem que ter uma passarela, ó bicho, porque isso é duro O pessoal aqui arrisca a vida mesmo É, o chico, a velocidade é questão de segundo, meu amigo Vai dar tempo, vamos lá Tá aqui pra mandar pra um vlog Tchau Tchau Vamos lá.